Um jogo do Sonic zoado, um jogo do Sonic reimaginado, um Sonic de luta, um Sonic de corrida e um Sonic refeito. Essas aqui até o momento foram as melhores fangames que eu pude testar nesse ano. Cada um com uma promessa de ser um jogo diferenciado. Pegando ideias novas, reimaginando elas, mostrando que os fãs sabem o que querem fazer com o Sonic. Jogos novos! Então deixa um gostei e um salve nos comentários que é sobre eles que eu vou falar nesse vídeo. Nesse especial sobre as melhores fangames do Sonic desse ano. Esse aqui é o Sonic 4 Episódio 3 The Blast, o jogo mais zoado do Sonic. Onde o Dr. Eggman virou o Tails e tá usando o controle do caos. Que mistura elementos de jogabilidade 2.5D, lembrando a Rush Rooms do Sonic 3 The Blast. Virando uma crítica zoando os universos do Sonic. É isso mesmo que você tá pensando. Esse aqui é o Sonic 4 Episódio 3 The Blast, sem Knuckles. Ênfase em sem Knuckles. E ele começa aqui com o Sonic e o Tails caindo, cara, do céu, de uma cápsula de ovo. E não sei se você tá ligado, né? É porque esse jogo é baseado no Sonic 4 Episódio 2. Tipo, pelo menos naquele final. Cara, aquele jogo elevava tudo que o Sonic 4 podia ser. E depois que o Sonic e Tails destrói todo aquele lugar da Death Egg. Eles fogem usando uma cápsula de Dr. Eggman, basicamente, né? Que é uma cápsula oval. Então isso explica, né? Porque o Sonic tava lá saindo da cápsula de uma forma toda bugada. E ainda tinha o Dr. Eggman que conseguiu pousar direitinho. É, não é o Dr. Eggman, né? Esse aqui é o Tails. Mas, tá vendo esse Tails? Tá ligado que é o Dr. Eggman, né? Um homem vestido de Tails. O bigodinho direitinho. E o jogo fica aqui, cara. Com uma semelhança muito grande com o Sonic 4. Sem brincadeira. Olha a cara de sofrência que tá nesse Sonic. Meu Deus. Cara, isso aqui é muito zoado mesmo. E o legal é que se você quiser tentar até voltar à fase, vai aparecer um canhão aqui atirando em você. Por quê, né? Cara, não precisa mais de canhões, né? Não tem mais robô. Tu tem que usar canhão mesmo. Então é isso que o jogo tá precisando pra gente. Olha, eu vou te falar que a jogabilidade desse jogo, por mais que um gráfico zoado que ele tenha, funciona, tá? O jogo, ele tem todos os elementos de velocidade do Sonic. Ele tem um gráfico que funciona bem, apesar de que é um gráfico zoado. Inclusive, em alguns momentos, a câmera vira. E ele vira o jogo mais parecido com o Sonic 3D Blast. Cara, sem brincadeira. Quem jogou aquele jogo tá ligado nesse tipo de câmera. E ele tá fazendo referência a isso. Ainda bem que tem um fã aí que tá querendo relançar esse jogo em 3D. Cara, o mais bizarro é que você vai ver que tem um Dr. Eggman pintado aqui de Tails. E ele vai ficar pulando normal e vai ficar seguindo o Sonic mesmo, de qualquer maneira. É muito engraçado, porque isso aqui é um negócio que eu não esperava no jogo. Mas o jogo colocou, porque é pra ficar zoado mesmo. Engraçado que até os monitores acabaram virando um monitor desligado, né? Mas dão 10 anéis do mesmo jeito. Cara, é muito engraçado. Desculpa, mas isso aqui é uma das coisas mais zoadas que eu já vi na vida. Então, o criador desse jogo acabou lançando também o Sonic Suggests, que é um jogo do Sonic meio zoado e tal. Sim, meu amigo. Ele tá a ter tudo. E por mais que ele zoasse tudo que era o Sonic, ele mostrou que sabe fazer jogos. Inclusive, ele fez até um jogo zoando o filme do Sonic, baseado naquele design horroroso. Você vai correndo aqui com o Sonic e o Tails, mas de repente o Tails perde o controle. Tipo, sai rolando aqui no Spin Dash, porque o Sonic não consegue fazer isso, e sai quebrando tudo. Levando ele pra uma fase, uma área 3D, que lembra bastante o jogo do Sonic 3D Blast. Desculpa se você não conhece a referência aqui, mas isso aqui é uma clara ligação que você tem com o Sonic 3D Blast. Bem exatamente com a fase 2 daquele jogo. A fase Rusty Runs, que deveria ter um monte de espinhos saindo do chão, lava também, picotando em alguns lugares, espinhos. Inclusive, o Sonic rodando que nem uma Beyblade. Cara, o que eu acho impressionante é que o jogo, ele muda a jogabilidade e funciona. Eu fico imaginando como seria, por exemplo, um jogo do Sonic 3D, usando uma mecânica parecida com essa. Tipo, o jogo, ele fica 3D do nada, e de repente ele muda completamente o que você espera do jogo. Isso é maravilhoso. Pra mim, eu acho que isso aqui é um gatilho para que esse cara, talvez, sei lá, fosse contratado pra SEGA, pra pensar num jogo a sério. De repente, o jogo, ele, tipo, ele muda de câmera, e a câmera acompanha bem, a jogabilidade responde bem, não é um Sonic fora de controle. Isso aqui até que daria pra ser um bom jogo de plataforma mesmo, tá? Eu não tô exagerando aqui, eu não tô zoando. E tem um humor também. Tipo, o Sonic tá correndo aqui e... É, cara, aqui tem um humor, o cara realmente sabe o que tá fazendo. O que eu acho bizarro é que ele, de repente, chega num lugar onde tem uns designs malucos, uns quadros pendurados do Sonic na parede, e eu fico tentando entender o que é aquilo. Sem brincadeira, isso aqui era pra ser um pica-pau da vida? Não, isso porque o cara faz até uma versão feminina do Sonic. Em nenhum dos momentos, em nenhuma das fangames que eu já joguei nesta vida, nesse canal, que eu já tenho mais de, sei lá, 300 jogos que eu já joguei de Sonic zoados aqui, eu jamais imaginaria que uma pessoa iria fazer um jogo como esse. Inclusive, com um cenário zoado dessa maneira. Tipo, o Home Attack funciona, o cenário tem colisão boa, o gráfico funciona, mesmo sendo uma direção de arte bem zoada. Mas, tipo, todos os elementos aqui clássicos que funcionariam pra fazer um jogo bom 2D do Sonic, seria... Tipo assim, funcionam bem aqui, cara. De verdade. Até esse Tails aqui, que é o... Seguindo Sonic, e a gente sabe que é o Dr. Eggman vestido de Tails, funciona, cara. Eu adorei isso aqui. De verdade. Eu só não tenho com esse Sonic com a cara torta aqui, cara, no contador de vida. E outra. Tudo que você for correr, vai ter que ter alguma interação com o Tails. Não tem como fugir. O Sonic vai correndo aqui de tanta velocidade, pegando tanta mola pra dar um boost na velocidade dele, que assim, o Dr. Eggman tenta acompanhar, e ele fica dando respawn o tempo inteiro. Inclusive, tem boss de demolição que dão dano nele, e o Sonic fica vazando, cara, um monte de anel. E realmente, não tem como fugir disso. O jogo é assim mesmo. Tanto que chega um momento, cara, que eles começam a subir numa madeira que não tem mais pra onde correr. O Tails mesmo, que tá aqui, o Dr. Eggman, fica pulando em móveis e perde o controle, porque ele não é o Tails verdadeiro. E, cara, ele fica lá pulando que nem uma... sei lá, cara. Eu ia dizer quase um pau-afrão aqui, desculpa. Então, do nada, o Dr. Eggman quebra a parede aqui pro teto. E aí, sim, finalmente chegamos no lugar secreto, o centro da torre, onde a Esmeralda do Caos tá lá, e o Dr. Eggman dançando. E de uma forma zoada, a câmera diz... Dr. Eggman pegou a Esmeralda do Caos. E o Sonic fica com a melhor reação que eu já vi em anos. Eu não estou suportando mais. E aqui começa a super luta contra o Dr. Eggman, que usa o controle do Caos, porque ele sabe usar o controle do Caos como a Esmeralda. Coisa que o Sonic esquece que ele pode usar. E, tipo assim, ele lança um laser, cara, com a Esmeralda do Caos e é muito zoado. Vou te falar, esse chefe, ele é fácil, tá? Eu que fiquei fazendo hora pra poder enfrentar ele. Mas, assim, ele é engraçado, porque ele brinca com o conceito, cara, dos poderes da Esmeralda do Caos. E sai explodindo tudo. Aí eu achei que tinha limite, né, da onde esse laser poderia alcançar, mas, tipo, é sem limite mesmo. O gráfico some, mas o Sonic toma uma porrada. Depois de bater no Eggman várias vezes, ele usa todo o poder. E ele usa o poder tanto que ele explode. Então o ovo explodiu, soltando aqui a gema de ovo. E aí o Sonic vai fazer aquele lanchinho. Ele passa o dedo aqui e experimenta a maravilhosa omelete. E acha que tem um gosto ruim. Ah, que nojo. Então ele pega aqui um saleiro, cara, de Wisp. E é isso, ele vai preparar aqui a omelete. E o jogo termina falando que as cutscenes foram feitas na pressa. Acabou. Meu amigo, isso aqui é basicamente isso. Pegaram o Smash Bros. Brawl, alteraram ele. E fizeram basicamente como se a SEGA tivesse lançado um jogo de Smash Bros. Mas com aquela gama quase que infinita de personagens do universo do Sonic. E como o Sonic tem muitos jogos com muitos personagens diferentes. É fácil encher. Tanto que eu senti até falta de alguns personagens aqui. O jogo é focado numa arena. Onde até quatro personagens podem brigar entre si. Só que não é de vida. Quanto mais você apanha, maior é a porcentagem do seu personagem. E cada golpe que você tomar, mais longe você vai voar. E num período de tempo, quem dar mais socos pra fora da arena, vence. Ou por limitações de vida. Que de certa forma, é o modo de jogo que eu prefiro jogar. Podendo jogar no Nintendo Wii, esse aqui é o Sonic Duel. O Smash Bros. do Sonic. Deixa bem claro que esse jogo tem duas versões. Uma desatualizada e outra mais atualizada. Tipo, a desatualizada tem personagem pra caramba, né? Só que por algum motivo, a versão moderna não tem quase nada. Eu só encontrei o trio aqui, cara. O Sonic, o Shadow e o Silver. Meu nome é Sonic. Pelo menos dá pra trocar a skin de cada um deles. E o lance é que o jogo é um Smash Bros. As fases são baseadas no Sonic. Onde o chão normalmente vai ser 3D, mas o resto vai ser Sprite. Eu acho bem da hora que algumas fases tem tipo um carinho maior. Como por exemplo, esse templo aqui da Esmeralda Mestra. Que praticamente saiu do Sonic Adventure. E outras fases inspiradas em outros modos. Como por exemplo aqui, a Crisis City. Onde você enfrenta o Mérfeles. Cara, quando eu joguei esse jogo pela primeira vez aqui em live. Eu acabei sofrendo alguns problemas que eu não tive na primeira vez que eu joguei anos atrás. A maioria dos itens bugam. Então, se você quiser ter um pouco de segurança jogando. Não joga esse jogo com item. Tira o item da arena. Os itens só funcionam na versão nova. Que por sinal, pelo menos aqui está funcionando de boa. Por exemplo, aqui alguém pode pegar uma Esmeralda do Caos. E usar ela pra causar o Chaos Control. Onde todo mundo fica lento e você pode dar muito golpe. Além disso, você pode pegar também, cara. A Esmeralda que sai voando aqui pelo céu. Que no caso deve ser quase uma Esmeralda Mestra. E aí você libera o seu especial, cara. Que varia de personagem a personagem. E como os caras estão, tipo, refazendo o projeto. Dá pra ter uma noção de que alguns personagens trocaram os golpes. Por exemplo, o Sonic, ele não só tem o Dash agora. Mas também ele tem golpes até um pouco melhores do que ele tem no Smash Bros. original. O mais da hora aqui é que agora dá pra jogar até mesmo com a skin do Sonic Boom. Aliás, provavelmente deve ser a melhor versão do Sonic Boom lançada em anos. Só é uma pena que é uma fangame. O outro personagem aqui é o Shadow. Que a gente já sabe, né? Ele é um pouco mais tático. O oriço mais velho de toda a série. Já que ele nasceu há 50 anos atrás. E ainda tem uma série bem sinistra de eventos que causaram numa depressiva história. Nesse jogo, ele acaba usando o Chaos Control pra variar. E tem uns ataques um pouco mais à distância. Só que assim, ele é meio ruim de se jogar, né? Num jogo desse. Além disso, tem o Silver. Que fica usando aqui ataque telecinético. Mas, na maioria das vezes, não passa de um poderzinho que sai na mão. Cara, o Silver é o oriço do futuro. Que acabou vindo aqui pra poder tentar salvar um pouco do seu futuro pós-apocalíptico. Que, teoricamente, teria sido causado por um oriço chamado Sonic. Eu acredito, cara, que o jogo escolheu deixar apenas esses três personagens jogáveis na versão mais atualizada. Porque eles fazem parte do trio de oriços que aparece lá no Sonic 2006. Que, no meu ponto de vista, tentou ser o Sonic Adventure 3. Três histórias. Três oriços. Tom entendeu. Aliás, a função dele é basicamente viajar no tempo. Usando aqui os poderes do caos e, claro, telecinese. Tanto que é por causa disso, cara, que as aparições dele se tornam até bem raras. E é uma pena que a maioria dos jogos em que ele participou, na maioria das vezes, venderam mal. Por exemplo, ele acabou aparecendo lá no Sonic Revals. E os dois jogos não foram tão bem, mas dizem que isso é culpa da pirataria do PSP. Ele tem uma rápida aparição no Sonic Colors, mas é apenas pra conversa e não tem nada de mais. E a sua última aparição oficial foi lá dentro do Team Sonic Racing. Que, infelizmente, é um jogo que morreu muito cedo. Sério. Se você tem esse jogo, tenta jogar online. Quase não tem ninguém. Todas as vezes que eu tento jogar online hoje em dia, não tem, cara, ninguém. Eu fico sozinho. E o legal é que a fase se inspira na Cassino Night. Então, já começamos bem, né, com essa gameplay. Cara, eu vou te falar que jogar esse jogo é muito complexo. E dá pra perceber que, quando você joga a versão mais desatualizada dele, vários personagens parecem ter dados que são tirados de outros personagens. Por exemplo, como aqui é baseado no Smash Bros. Brawl, que, na minha opinião, é o Smash Bros. que tem o melhor modo história já feito, o jogo, ele não só modifica ele, mas também coloca personagens em cima dele. Tanto que fica engraçado que dá pra perceber que o Donkey Kong é literalmente o Dr. Eggman, ou que a Princesa Zelda virou a Tikal, e que o Fox é o Tails. Não me diga. E já vou te falar, apesar do jogo pegar os personagens do Smash, os golpes são praticamente inéditos aqui. De verdade. Por exemplo, o Tails ataca aqui com um canhão tirado do braço, ele acaba puxando um soco que sai do chão. Esses golpes, cara, além da própria rabada lendária, são golpes que vieram de outro jogo, o Sonic Battle. E, aliás, eu acho que essa versão do jogo se baseou muito nesse mod, tendo como inspiração o Sonic Battle, pra maioria dos personagens. Mas como todo mundo já conhece o Tails, que, além de ser um dos personagens mais famosos dentro do Sonic e depois do Sonic, ele é o parceirão do Sonic, que, de vez em quando, acabam dando até mesmo destaque pra ele, ele teve jogos como Tails Sky Patrol, que mais parece um minigame de celular, e o jogo Tails Adventure, que é um jogo um pouco mais lento, mas bem interessante, onde o Tails equipa um monte de armas que ele mesmo constrói no seu laboratório e salva a sua ilha de um ataque de pássaros. E ele teria até mais um jogo exclusivo, um tal de Tesouro do Tails, que foi perdido no tempo justamente porque não aprovaram a ideia. Mas as fotos conceituais mostravam o Tails andando de forma meio que isométrica, de bloco a bloco, tentando resolver vários puzzles. Outros personagens que estão aqui é o Shao Hiro e Dark, que formam dupla, e eles são, na verdade, os Shaos, que são, na verdade, criaturinhas criadas pela SEGA na ideia de você brincar de Tamagotchi. Eles eram mais famosos na era, tipo, Adventure, com jogos como Adventure 1, Adventure 2, porque a ideia original deles era usar aquela telinha do VMU, que era um memory card que você ligava no controle, pra poder brincar com minigames deles. Tinha até minigames com Shaos, que você usava, tipo, single pack, conectado aqui, literalmente, com o GameCube dentro do Game Boy, e, claro, um gerenciador e cuidador de bichinhos do Shao, que estavam lá dentro do jogo do Sonic Advance 1 e 2. Eu acho que você não deu muita atenção pra isso. A outra personagem aqui é a Tikal. Ela é uma ancestral padrão da tribo equidna, e sabia da natureza do Shaos e da criatura Kaos, e que o uso exagerado do poder da Esmeralda Mestra poderia causar a destruição de toda a tribo equidna. A história dela é basicamente mostrando e tentando alertar a sua tribo que usar o poder das Esmeraldas do Kaos pra guerra iria literalmente causar a destruição de tudo e todos. Como ela não conseguiu salvar e impedir, cara, que a sua tribo fosse demolida e destruída, o seu espírito meio que ficou atrelado ao núcleo da Esmeralda Mestra. E ela aparece pra tentar alertar e acalmar a criatura Kaos. E falando em criatura Kaos, ele tá aqui na partida também. A criatura Kaos é uma criatura que tá selada também na Esmeralda Mestra, mas ela foi responsável por dizimar a tribo equidna, a famosa Knuckles Klan. Ele é forte como a água e também consegue absorver as Esmeraldas do Kaos. E a sua última forma, que é o Kaos perfeito, é um monstro gigantesco capaz de destruir uma cidade inteira, o que aconteceu lá em Sonic Adventure. Entrando aqui na Crisis City, olha quem aparece. Mephlys. Mephlys, cara, é basicamente um ser das trevas que tá tentando libertar um demônio de fogo Iblis. E ele tava selado durante muito tempo e o Dr. Eggman soltou ele por acaso. Muita gente acha que ele é parecido com o Shadow, justamente por ter a aparência dele, só que não tem boca. Isso porque no momento que ele foi liberto, ele teve contato com o Shadow e acabou copiando a sua aparência. Tanto que é por causa disso que ele tá assim com essa forma, mas conforme ele fica mais poderoso, mais cristalizado ele acaba ficando. Tanto que ele é responsável pelos eventos do Sonic 2006 que acabaram, tipo, meio que zoando a história toda. Já que ele lança um raio que acaba matando o Sonic na história. Levando aquela cena maravilhosa que conhecemos, como o beijo do Sonic com a Elise. E quem aparece aqui na Crazy City é também a Blaze e o Silver. Como eu já falei do Silver, se liga aqui. A Blaze é uma gata com poderes de fogo, mas nem sempre foi assim. Uma das primeiras aparições dela foi lá em Sonic 2006, vindo com o Silver do futuro pra poder tentar parar aquela criatura que iria se transformar em Iblis. Ou seja, uma história zoando com o Sonic. Ela acaba se sacrificando e indo parar na dimensão do fogo, selando aqui um pouco do poder de Iblis, o que talvez explicaria um pouco dos poderes de fogo. Ou talvez eu esteja completamente errado. Apesar desse jogo equiparar os dois, no Sonic 2006 o Sonic não encontra a Blaze. Ela ganha uma participação maior em outro jogo, o Sonic Rush, aquele Sonic 2D com duas telas no DS. Lá, ela trabalha com o Sonic pra poder pegar as Esmeraldas do Caos e a Esmeralda do Sol e lutar contra o Eggman Negra. Seria o Eggman alternativo junto com o Eggman original. Mas o que eu mais gosto do jogo é o Sonic dançando. Cara, é meio difícil falar sobre o Knuckles. Todo mundo já sabe dele. Por exemplo, fizeram uma versão pirata do Sonic Vermelho e literalmente chamam de Knuckles por aí. Ele é o último descendente da tribo Knuckles Clã e o guerreiro Echidna. O último da sua espécie, pelo menos até o jogo do Sonic Chronicles. Ele durante muito tempo foi o primeiro rival do Sonic. E sim, a ideia dele era essa. Porque as pessoas até esquecem, mas tipo, isso aqui foi até o maior destaque do filme do Sonic 2 ou filme. Mas ele foi um personagem que teve muita mudança estética. Tanto que ele seria de uma outra espécie. Tipo, ele seria na verdade uma topeira. Além de ser dono do seu próprio jogo, como Knuckles Chaotix, e um meme do Gun The Knuckles. Oh no! A Amy Rose também tá aqui. E ela é uma personagem bem carismática. Apesar de quase não usar a marreta no Move 7 que colocaram pra ela nesse jogo. Cara, ela é a personagem que foi mais injustiçada na série toda. Depois de reclamarem tanto, vão colocar ela jogável no Sonic Orends agora. E demoraram muito pra botar ela jogável num jogo de aventura. Tanto que isso aconteceu lá no Sonic Adventure. Onde ela também teve um reboot de visual. Isso porque a Amy Clássica parecia mais um Sonic Rosa. O mais engraçado aqui é jogar com o Dr. Eggman. Ele tá aqui com uma armadura pra poder brigar. E isso meio que virou um padrão entre todos os jogos de luta com o Sonic. E isso já aconteceu em jogo oficial, tá? Naquele jogo Sonic Fighters, o Dr. Eggman, ele tá lá como o último chefão. E ele usa uma armadura. Agora, no Sonic Battle, ele tá lá como o último chefe. Tem até hack pra poder jogar com ele. Mas é muito zoado, porque ele só ataca a distância. Cara, ele só se torna um personagem jogável de verdade lá no Sonic Adventure 2. Já que tem o time dos heróis e vilões. Só que ele é quase, cara. É uma cópia direta do seu antigo robô. Os robôs da série E. Aonde parece que um deles estava quase criando consciência própria. O que tem muita controvérsia nas várias teorias que inventam por aí. O que sabemos é que agora o Dr. Eggman é pai. Já que ele criou aqui uma inteligência artificial tão poderosa, chamada Sage, que acabou criando consciência própria. E impedindo a grande besteira que ele tinha causado. Ah, e antes de perguntar, ela tá muito bem viva. Quem jogou Sonic Frontiers e o Murder of Sonic, já que é uma sequência direta, ela tá lá, bem viva. Crane Big e Rouge. Cara, o Big já vem sinistro, já com um frog gigante. Cara, o Big é um personagem que a SEGA meio que criou apenas pra trovar a gente, né? A história dele de background é ridícula. Ele só existe pro minigame de pesca e piadas de gordo. Ainda bem que no Sonic Frontiers conseguiram consertar ele. Mas se você quiser dar uma atenção melhor pro Big, fizeram um jogo chamado Big, Big World. Que é basicamente um jogo onde ele pega todas as 7 esmeraldas do caos e meio que consegue, tipo, salvar o mundo. No melhor estilo Big. Tem a Crane, uma personagem muito apelona, já que ela fica sempre acompanhada do Shao. E quem jogou Sonic Advance 2 e 3 com ela, sabe que o Shao, cara, ataca qualquer criatura que tá na tela. O mais bizarro de tudo isso, é que aqui, cara, você acaba encontrando a Crane dentro do Sonic Heroes. E meio que ela foi criada lá, pra poder, tipo, ser a personagem de voo do trio das meninas. Que, aliás, cara, a grande motivação deles é recuperar os seus amigos e a Amy quer casar com o Sonic a qualquer custo. E por fim tem a Rouge. Cara, ela é uma personagem que é basicamente uma ladra de joias e ela tá aqui apenas pra poder, tipo, ser uma protagonista feminina em várias sagas de anti-herói do Sonic. Tanto que o seu maior problema, em várias adaptações mesmo, é que ela sempre era muito apelativa, sabe? E o que eu acho mais engraçado é que ela aparece aqui, tipo, meio que deixando o Knuckles sem jeito. Se é que você entende. Ela é o verdadeiro motivo pra criarem tantas censuras no Sonic X. Espio, Vector e Charme. Cara, sem querer, acabei criando aqui o time Chaotix numa luta só. Mas os três são personagens que, basicamente, seguem apenas algumas funções de detetive, cantam mal pra caramba. E, claro, eles também acabam meio que criando uma forte amizade entre o trio. Às vezes, eu acredito que são mais unidos do que o Sonic, Tails e Knuckles juntos, sabe? Só pra acrescentar coisas que eu não falei em outros vídeos, existe um quadrinho do Sonic 2, o filme, que era tipo prequel pro filme, e lá mostrava uma rápida aparição do time Chaotix. Então, de certa forma, eles já são canonizados no universo do cinema. Talvez, mas muito talvez, a série do Knuckles deve trazer eles de volta. Mas isso aí é uma teoria. Mighty Ray e Tikal. Cara, o Mighty Ray são personagens que ficaram esquecidos na SEGA durante muito tempo, dizem que foram até protótipos de possíveis designs pra personagens do universo do Sonic, lá na era do Mega Drive. O que sabemos é que eles dois são, tipo, a dupla. Por exemplo, o Ray, ele é um personagem esquilo voador, e ele consegue planar bem numa pegada mais Super Mario, já que ele acabou voltando aqui no Sonic Mania. Agora, o lance do Mighty é diferente. Ele é um personagem um pouco mais parrudo, forte, ele tem uma certa resistência a espinhos, que, além de ser parceiro do Ray, eles fazem piada aqui, cara, com o quadro falando que tá perdido, que é uma referência ao Sonic Geração, que tava lembrando que esses dois personagens estavam desaparecidos desde 93. Que é claro, aquele jogo de arcade que, tipo, nunca foi relançado na SEGA, aonde você controla o Sonic com um botão de pulo e um botão de sair correndo, que é apenas rolando. A versão final dava apenas pra dois, mas, tipo, a versão protótipo dava até pra jogar três pessoas. Apesar de que essa imagem aqui rodou um pouco o Twitter, e, tipo assim, ela é um pouquinho sem noção, mostrando que dava pra ver o jogo rodando pra três pessoas. Aliás, tem o Sprite Beta aqui, cara, que era o Dr. Eggman do Sonic Sata, que deveria ter aparecido no jogo, mas foi cortado. Rapaz, quando eu falei sobre o Night Raid, Metal Sonic e Metal Knuckles. Cara, o Metal Knuckles é um personagem que surgiu no Sonic R, meio que criando um trio de robôs, mas ele é uma versão robotizada do Knuckles, que não só tem garras de metal e propulsor, mas que também consegue planar igual o Echid na original. A última aparição dele, cara, num jogo, foi no Sonic Advance 2. Ele foi um dos chefes disfarçado de Knuckles, mas, no meio da luta, ele acaba revelando a sua verdadeira forma. Aqui, ele é completamente cinza. Agora, o Metal Sonic é diferente. Ele é, tipo, a grande máquina criada pelo Dr. Eggman, o primeiro grande rival robótico do Sonic, que foi reutilizado em vários jogos, mas, durante muito tempo, ele não foi recorrente. Ele surgiu no Sonic CD, mas, sempre que a SEGA quer trazer um robô metal do Sonic, eles colocam o Metal Sonic. E eu te garanto, a SEGA já fez muito, mas muito robô com o Sonic aparecendo por aqui. Chard, Omega e Sally. Cara, a Sally é basicamente uma personagem criada pra série de animações, depois entrou nos quadrinhos. Ela é uma princesa que perdeu seu trono na infância e vive exilada numa floresta onde o Dr. Eggman não conseguiu contra-atacar. E, junto em parceria com o Sonic, ela acaba lutando contra o Dr. Eggman. O lance é que ela evoluiu. Como aquele desenho não teve um final, as aventuras com a Sally acabaram voltando nos quadrinhos, onde ela ganhou até armas tecnológicas. Cara, o outro robô aqui é o Chard, que é uma espécie de Metal Sonic, uma daquelas variações, só que ela apareceu lá nos quadrinhos. E eu fico até um pouquinho na dúvida sobre qual é a função dele. Ao que eu entendi, ele seria um robô que foi alterado pelo Tails e acabou meio que virando o robô-herói. Tanto que cenas de luta dele, cara, junto contra o Metal Sonic é interessante. E ele tem um canhão no braço pra ficar, tipo, como uma referência a um Mega Man da vida. Ainda por cima tem, cara, o Omega aqui. Ele é um robô que acabou se tornando autônomo contra o Dr. Eggman em vários momentos e aliado principal do Shadow e da Rouge. Ele é basicamente uma arma porradeira de combate, já que ele consegue não só voar com seus pequenos propulsores, mas não por muito tempo, usando mais pra planar, sabe? E ele consegue transformar os seus braços em basicamente metralhadoras e lança-canhões. Ele é um daqueles robôs mal explorados que só foram construídos e apresentados na história só pra poder preencher elenco. Porque, cara, não tem outra razão pra ele existir na história de Sonic Heroes. Mas existiu. Cara, aqui tem o Bean, o Erichog e o Chip. Começa rapidinho pelo Bean. O Bean é um pato viciado em basicamente explosivo. Ele apareceu no Sonic Fighters também pra lutar. Mas ele é um personagem reutilizado, já que existiu durante um tempo atrás um jogo chamado Dynamite Ducks que você jogava com patos que usavam explosivos, armas e entravam em brigas. Qualquer referência com o Bean é a mera coincidência, tá? Cara, o outro caso aqui é o Erichog. Ele é basicamente o Sonic que virou cachorro, ou seja, um lobo, que perde um pouco do seu poder de velocidade, mas ele fica bem mais forte e ao mesmo tempo consegue esticar os braços. Jogar com ele no Sonic o Lichid é diferente. Ele misturava a jogabilidade de Devil May Cry e também com o God of War. E ele só teve essa transformação graças à maquiaria que o Dr. Eggman fez, que deixou as esmeraldas do caos sem energia, que acabou liberando um demônio chamado Dark Gaia na Terra e, claro, transformando o Sonic no Erichog. O que trouxe o Sonic com essa aparência meio de lobão que muitas pessoas gostam e esqueceram dela também. Agora, o Chip também tá aqui. Ele é basicamente um personagem que não tem memória, acaba salvando o Sonic e, claro, viciado em doces. Como você sabe, nesse universo do Sonic tem a criatura Dark Gaia. E quem seria a Gaia da Luz? É basicamente o Chip. Ele é a representação de energia pura, tanto que ele consegue usar todos os templos pra criar, tipo, um Megazord, o que acaba tendo uma luta colossal entre dois monstros gigantes. Fang, Jet e Bark. Cara, o Fang original, ele é basicamente um personagem rival lá no Sonic Triple Trouble, aonde o Sonic tem que caçar esmeraldas do caos e ele acaba enfrentando três inimigos. O Knuckles, que tá enganado, como sempre, Dr. Eggman, e o Fang, que é o ladrão de esmeraldas. Ele tá aqui com um visual, a lá, tipo, Sonic Fighters, mas tá meio bem, tá bem bugado nesse jogo. Além disso, tem aqui o Bark, que é o urso por lá da neve, que, cara, se tem um personagem mais esquecido na SEGA, é ele. Cara, ele faz quase que um trio de bandidos aqui, já junto com o Fang e o Ben. E olha que isso é só no quadrinho, que com certeza você não viu e nem sabia dessa história. Cara, tem que agradecer muito os fãs que trabalharam lá no Sonic Mania, porque, de verdade, se não fossem eles, esses personagens estariam fora da SEGA até agora. Aliás, tem o Jet aqui, que eu vou te falar, ele só é o representante, cara, dos personagens lá do universo de Sonic Riders. Que, de longe, pra muitas pessoas, vai ser, cara, aquela saga de personagens que apareceram no universo alternativo do Sonic, que criaram, talvez, a melhor trilogia de jogo de corrida, aonde a maioria das pessoas não jogaram o último, porque, né, não dá pra ficar jogando, cara, Sonic Riders sem Kinect. Aliás, cara, eu queria testar as tiques aqui, só que o jogo bugou. Ela é a personagem que é exclusiva do Sonic Boom, mas já foi mencionada no Sonic Frontiers, e é isso, né? Tá bom. E aqui tem Emerald Gizena, personagens tão esquecidos que só o fã sabe quem é. O Emerald deveria ser quase que um Kirby nesse jogo. Ele é basicamente um robô que é encontrado sem memórias, mas ele acaba reconhecendo habilidades e acaba copiando as habilidades. Ele é literalmente um personagem, cara, que surgiu naquela saga do Sonic Battle, e a história gira em torno dele, já que ele passa várias aventuras com vários outros personagens. E a outra personagem é a Zena. Desculpa, né, mas, cara, ela é só aquela personagem vaidosa e tal que faz parte de um grupo chamado Deadly Six, que, novamente, desculpa, mas a SEGA não quer nem saber mais deles hoje em dia. Desculpa, mas eu acho que é tão ridículo que a SEGA colocou ele, o Jess, o primeiro chefe do Deadly Six, no Sonic Dash, e eu acho que eles esqueceram de, de, sabe, de atualizar, porque era só pra fazer uma propaganda pro jogo que era o Sonic Lost World. Além disso, temos aqui Infinity e o Sonic Clássico, que, por sinal, o Sonic Clássico, cara, é maravilhoso. Ele parece o Sonic normal, só que mais rápido. Eu só falo isso aqui zoando, porque, tipo assim, a diferença do Sonic Clássico com o Moderno é que o Sonic Clássico ataca e corre, enquanto o Sonic Moderno fica parado, conversando, fazendo piada. Ele perde tempo, enquanto o Sonic Clássico é mais rápido. Mas, na real, ele não muda nada, não. É o mesmo personagem. Bonito mesmo é o Infinity. Ele é o personagem aqui, cara, que não só é um traidor entre toda a espécie, mas que também acabou possuindo o poder da Fanta Rubi, sabe? Que é maravilhosa. Uma pedra preciosa que foi abandonada com o tempo. Aliás, em recentes anúncios da própria SEGA, em um livro oficial da SEGA, parece que o Infinity acabou sendo engolido pela força da Fanta Rubi e desaparecendo com isso. Claro que ele não... ninguém vai mostrar isso aqui em jogo, mas... é. Isso acabou acontecendo. E aqui tem o Super Sonic, amigo e Billy Hatcher. Desculpa aí, meu amigo, mas deixa eu falar com vocês sobre uma coisa. De verdade, eu fico muito confuso com isso. De verdade, o Super Sonic virou um personagem único aqui. Antes, ele era o especial do Sonic normal. Só que aqui, ele tá com um personagem exclusivo. E ele é muito apelão. Ele é como... é como se fosse um rugal, sabe? Pra uns Mesh Brot da Vida. Porque os golpes são em área, não dá pra, tipo, contra-atacar esses golpes de vez. Ele realmente é muito forte, tira muito dano. Mas vamos dar um foco aqui pros dois personagens aleatórios. Cara, um deles é o amigo do jogo Samba de Amigo, que, se você não sabe como é que esse jogo é, é um jogo que você fica mexendo com o sensor de movimento com duas maracas. Por exemplo, no Nintendo Wii, o jogo dele era basicamente mexendo o emote no Chaco. No Switch, vai ser com Joy-Cons agora. Eu acho que ele só tá aqui por duas coisas. Ele é da SEGA, e claro, tem referências ao Sonic dentro do seu próprio jogo. Agora, o Billy, ele é de um jogo de um garoto frango que fica carregando ovos, empurrando ovos. É um jogo exclusivo de GameCube que foi perdido no tempo. Cara, ele foi tão esquecido no tempo, mas ele reapareceu lá naquele Sonic Sega All Star Racing e só. Depois disso, desapareceu pra sempre. Cara, se a SEGA fez a questão de colocar esse personagem aqui, por que não, sabe? Que tal o Alex Kidd aparecendo aqui no jogo, hein? Sei lá, seria muito bom. Meu amigo, esse aqui é literalmente o Smash Bros do Sonic. O Sonic Duel. Tem uma versão nova que não buga, mas só tem três personagens. As versões antigas estão bugando, pra caraca. Tem que jogar sem item pra fazer ela funcionar. E mesmo assim, ainda teve bugs. Teve personagem que não carregava ou alguma coisa, cara, que talvez eu tenha mal configurado, mas enfim, é uma fangame, né, cara? Não dá pra reclamar muito de problema técnico. Isso é bug de modificação. Sonic 3, só que do Master System. Ele é um Sonic diferente porque ele não existe na timeline do Master. Ele é focado em trios, com Sonic, Silver e Shadow juntos. E com o time das meninas juntos pra poder fazer a graça, com direito à jogabilidade de outros personagens. Um deles, o Alex Kidd. Uau! Cara, o que eu acho mais impressionante nesse jogo é porque ele, na verdade, é um jogo com projeto mais original, né? Do jogo do projeto do Sonic Remake. Pô, o cara que fez esse jogo, ele é famoso por ter feito o remake do Sonic 1 do Master System. Não só melhorou o jogo, mas também colocou, tipo, outras fases do Mega Drive jogáveis. E ele também fez o remake maravilhoso, cara, do Sonic 2 de Master System, criando aqui a jogabilidade em dupla, com todos os times e muitos outros personagens jogáveis aqui na história. Cara, o maluco trabalhou de uma maneira impecável. Fez aqui, pra mim, um dos melhores portes de jogo de um Master System pra, tipo, PC e também Android. Tô ligado que você pode jogar isso aqui em outros consoles, mas aí é por conta de risco, tá? Então, depois de dois jogos de sucesso, é claro, né, que tava na hora de fazer outras coisas com esse jogo. Como a gente sabe que não tem Sonic 3 pro Sonic de Master System e nem Game Gear, ele misturou aqui dois jogos. Pelo menos é isso que eu entendi, que é o Sonic Chaos e Sonic Triple Trouble. Esses jogos são famosos, assim, internacionalmente por causa do Game Gear. É porque, assim, meu amigo, o Game Gear, ele era um portátil da SEGA que tinha, tipo, jogos exclusivos do Sonic. Só que no Brasil é um negócio bem estranho, né? Vamos lá. Existe aqui toda uma saga, cara, de jogos do Master System que foram lançados, na verdade, como portes de Game Gear. Porque todos esses jogos eram pensados como jogos portáteis do Sonic. O Sonic 2 tem o mesmo nome na versão de Master System e Game Gear. Mas a realidade é que esses jogos são completamente diferentes. Pode ter uma referência aqui e ali, uma fase parecida. Só que são jogos, cara, feitos com outros propósitos, com outras limitações. O sucesso e o foco do Sonic era basicamente vender console no Mega Drive. Só que pra gente, pra muitas pessoas, ele é basicamente um jogo que ganhou fama por causa de Master System e Game Gear. Tanto que, cara, pra muitas pessoas até hoje, tipo, o Sonic é famoso pelo Master System. Isso é meme por aí e também era foco de muita propaganda. Cara, isso aqui é uma exclusividade brasileira. E eu fui uma das felizes pessoas que teve isso na infância, cara. E eu achei isso tão maravilhoso. Pena que eu perdi a fita. Então você entende, cara, o quão importante pra muitas pessoas no Brasil foi o Sonic e o Master System? Pra muitas pessoas é a primeira parte, o primeiro contato com o videogame. Inclusive, quem não comprou via propagandas dele. Cara, quando eu joguei essa demo, na real, ele era mais focado no Android, né? Então, tipo, eu não joguei a versão de PC. Eu tive que baixar o emulador de Android pra conseguir jogar ele no PC. Então, tipo, essa live vai ter essas limitações, né? Porque a emulação pra mim é meio complicada. Mas sim, o jogo foi feito e tá pensado pra se jogar, cara, no Android, no celular, mas ele também vai ser jogável no PC. Eu acho que na publicação desse vídeo o cara já lançou a versão pro Windows. Cara, aqui você vai ter, tipo, alguns modos interessantes. Parece que vai ter modo cooperativo, eu só não consegui testar isso, mas deve ser interessante porque, assim, tem o time das meninas nesse jogo, que, por sinal, é um dos times mais apelativos que você vai jogar nesse jogo. E também vai ter o time dos moleques, aí sim o negócio fica interessante. Eu acredito que esse jogo vai fazer uma mistura, né? Já que é um modo cooperativo, cada um vai controlar os times. E é sério, tem várias habilidades que, dependendo do personagem, um em outro. Então, vamos esperar pra ver. Cara, aqui tem dois modos que estão no futuro. Tipo, provavelmente o modo Eggman é o boss rush pra enfrentar todos os chefes de uma vez só. E o cronômetro aqui, cara, é basicamente um time trial. Agora, o modo remake e o modo clássico é interessante. Eu joguei aqui primeiro o modo clássico e meio que me arrependi, que é mais ou menos o modo de passar de fase, sabe? O modo remake é que tem maior graça. Cara, quando tu for jogar, tipo, a primeira fase vai ser um grande tutorial pra você. O Sonic aqui vai ter uma habilidade de ficar usando o Drop Dash, que ajuda pra caraca nesse jogo. Mas os outros personagens são os melhores. O Shadow aqui tem um home attack, que é tipo um dashzinho pro ar com o segundo pulo. E é interessante, cara, o golpe dele, mas nada de tão útil também. O Silver, que é o ouriço do futuro, ele tá aqui, cara, pra poder usar os seus poderes de telecinese. E ele também consegue atravessar em algumas paredes que ele consegue perceber que podem ser tangíveis. Vamos tentar entender aqui a história. O Silver, ele é o ouriço do futuro. E ele tem os poderes telecinéticos e tem toda uma teoria de que ele é uma raça de ouriço que acabou absorvendo o poder das esmeraldas do caos. Essa teoria aqui é fundada porque o Silver tem uns símbolos nos braceletes dele e na bota que são bem parecidos, cara, com, tipo, símbolos que estavam lá desenhados na Sky Santua. Não sei se isso aqui tinha um propósito maior, mas pra muitas pessoas é um grande, tipo, segredo que isso explicaria porque o Silver tem um poder que quase nenhum outro personagem do universo do Sonic tem. Tipo, um ouriço que consegue usar poderes do controle do caos sem precisar usar uma esmeralda. E no futuro, não tem as esmeraldas do caos? E olha que na época que ele tava aparecendo, os jogos paravam de usar muita referência das esmeraldas do caos. É engraçado que isso acabou morrendo por causa do Sonic Frontiers. Mas assim, é uma teoria interessante. Jogando sozinho, você pode pegar aqui um monitor que transforma o time. Tipo, troca o time dos meninos dos ouriços pro time dos personagens femininos da era Sonic. É... que é um problema. Já reparou que quase todo elenco do Sonic feminino tá aqui nesse jogo? Tipo, só faltou a Cream e acabou. Isso falando dos jogos, tá, seu fãzinho chato? A Amy Rose você conhece. Ela usa a marreta. E ela é quase um Sonic rosa, né? Porque tá com o visual clássico aqui. Mas a marretada é poderosa. A outra personagem aqui é a Blaze, que usa os seus poderes do sol e ela explode, cara. É uma onda de chamas que é apelão pra caraca. Cara, só pra você ter uma noção, tipo, se você estiver jogando com a Blaze, tem algumas missões aqui que você tem que matar um número de badniks antes que o tempo acabe. Usar Blaze é apelativo pra caraca, porque você consegue sair matando vários ao mesmo tempo ao redor. É um golpe de área muito poderoso. Aí, é claro, né? Pra variar, ela tem aqui um poder que pra muitas pessoas pode não ser muito útil, só que tem que ser muito trouxa pra não acreditar nisso. Ela é um morcego e ela é famosa por tentar roubar joias, tipo Esmeralda do Caos. Em cima da cabeça dela vai aparecer aqui uma espécie de sonar. Esse sonar, cara, é apenas, tipo, um poder pra ela pra detectar a presença de alguns anéis vermelhos. Tipo, quando ela tá muito próxima, cara, desse anel, ela meio que consegue rastrear e fica com o símbolo vermelho. É que nesse jogo você tem que ter o objetivo de pegar alguns anéis vermelhos, ou seja, o jogo vai ter a obrigação de ficar explorando agora. Isso pra poder liberar outras fases no jogo também. A Rouge é uma ladra de joias e ela sempre tem uma meta de pegar as esmeralda do Caos, mesmo a gente sabendo que ela não consegue na maioria das vezes, mas ela também acaba virando tipo uma agente da Gun e ela surgiu no universo pra fazer tipo um contraponto com o Knuckles. Tanto que tem toda uma história de romance entre os dois que a galera fã fica aí, cara, criando na teoria. Esse chip aqui é meio forçado e pior que a SEGA meio que não tá nem aí com isso. Pra falar que eu não lembrava de certos momentos estranhos que acabavam aparecendo lá em Sonic X, hein? Não preciso forçar muita barra não. E como a SEGA não tá nem aí, muita gente fica criando chip entre personagens. Cara, o lance de jogar aqui tipo no modo clássico é só pra passar de fase. Os anéis vermelhos viram anéis que dão tipo 50 anéis e não tô brincando, é anel gigante igual naquele esquema do Sonic 13 Knuckles, sabe? E aqui também tem as placas de final do ato que cada uma delas vai dar tipo um objetivo diferente. Por exemplo, aqui se você terminar a fase com 50 anéis vai aparecer uma exclamação. e essa exclamação, meu amigo, libera tipo acesso pro Special Stage aonde o Sonic pode sair voando! Sem brincadeira, cara. Você tem um monte de objetivos diferentes que você pode acompanhar com as placas. De verdade. Tipo, essa é a coisa que dava mais surpresa no universo do Sonic do Master System. Resultados diferentes. A placa do Eggman significa nada e você consegue ela com menos de 50 anéis. Se você termina uma fase sem nenhum anel você ganha uma placa de 10 anéis. Se você terminar a fase com 1, 3, 5, 7 ou 9 no final do número de anéis meio que a placa pode sair ao contrário. Aí você vai ter que rodar ela de novo. Pra conseguir a placa do Sonic precisa terminar a fase com mais de 50 anéis e mais ou menos entre 1 e 2 minutos. O Special Stage é com mais de 50 anéis e pra entrar na fase dimensional é com mais de 100 anéis. É, aliás é pra deixar bem claro as fases dimensionais são aquelas fases com outros personagens. Você viu aqui tipo o Alex Kidd mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Beleza! Eu posso voar! Ô Lucas isso aqui é a coisa mais inacreditável um Special Stage e você consegue ver a referência aqui. Tipo, tem algumas esferas com um monte de xadrez o Sonic pode pegar boas bem coloridas bem na pegada do Sonic 3. Cara, eu vou te falar que eu respeito muito a tentativa da SEGA de fazer um simulador 3D no Special Stage no Sonic 2 e no 3 no Mega Drive. No 3 até foram mais além. Só que o cara aqui ele foi pegar tipo a grande mecânica que tinha no Sonic de Chaos e transformou, cara num Special Stage. No Sonic Chaos lá do Master System em Game Gear quando você entra no Special Stage com o Sonic o Sonic fica usando aqui a bota jato e saia voando. E é claro, né que na versão de Triple Trouble você tinha tipo uma luta não uma luta mas uma perseguição com o Metal Sonic aqui com a bota jato. Ah, cara eu achava isso maravilhoso. Ele fez a mesma mecânica aqui. Ou seja, tem que pegar tipo um monte de anéis eu não entendi por exemplo pra que serve a bolinha verde. Eu realmente não entendi porque pra que ela serve. A impressão que eu tive é que pegava tipo as bolinhas azuis em dobro mas a quantidade de anel aqui necessária pra passar de fase seria pelo menos umas 50 mas aqui tem um tempo limite né de combustível que a bota jato tem então teria que sobreviver o tempo suficiente cara com 50 anéis. É, eu não fui muito bem na primeira vez que eu joguei. Cara, não importa com quem você vai começar a jogar tipo sempre o primeiro trio vai ser o Shadow o Sonic e o Silver e isso aqui é bem curioso. Cara, eu sofri um pouquinho pra poder jogar isso aqui porque meio que eu acabei usando um pequeno emulador né mas fazer o quê? Isso aqui tá muito bugado cara. Confesso que o melhor time pra se jogar é o time das meninas porque ela tem habilidades assim bem mais apelonas né lance tipo da Rose conseguir detectar tipo os anéis vermelhos a Blaze soltar boa de fogo pra toda a área e a Amy Rose ter a marretada putz, a força feminina aqui tá muito acima de tudo cara e como eu falei quando você termina a fase com 100 anéis termina aqui com uma placa com uma esmeralda do caos e aí você entra na fase dimensional a primeira que aparece aqui é o do Alex Kidd o Alex Kidd era aquele personagem mascote da SEGA que durante muito tempo tentou alavancar vendas de Mega Drive Master System não deu muito certo porque sabemos que o Sonic entrou só que o dono desse jogo acabou colocando o Alex Kidd jogável cara não só ele mas isso aqui são meio que umas fases legado sabe e ele tá se baseando num jogo chamado Alex Kidd em Shinobi Road esse aqui é um daqueles jogos meio genéricos do Alex Kidd mas ele foi o último grande jogo do Alex Kidd tanto que dizem que aqui tem um super easter egg né um dos chefes deveria ser o Mario um samurai que quando você acaba vencendo ele vai encolhendo e sim isso aqui não é um jogo original do Alex Kidd mas sim um dos jogos da série Shinobi isso aqui é maravilhoso tanto que a jogabilidade muda completamente tipo você controla o Alex Kidd na forma Shinobi ele usa aqui o seu poderzinho da espada e tem barra de vida tipo é meio estranho pra quem mal jogou esse jogo tentar se acostumar mas é sim cara o cara ele tá realmente adaptando outras mecânicas de gameplay de jogos legado lá do Master System e isso é maravilhoso detalhe quem acessa o site dele o blog dele tem aqui tipo vários spoilers do que pode acabar acontecendo nesse jogo por exemplo aqui dá pra perceber que as emeraldas do caos as time stones talvez né ela vai estar espalhada aí no multiverso tanto que você consegue perceber outros personagens aqui tipo o Bonanza Ambrose o Opa Opa de personagens tão antigos da SEGA que nem a SEGA lembra deles direito além disso aqui a Turquise Hill você pode ir pra outros atos e as fases ficam bem mais originais tipo o segundo ato ela tem uma mecânica meio de pôr do sol e você consegue ver tipo o Sonic através dela vou ser bem sincero com você me lembrei daquela fase do Donkey Kong cara quando tá no pôr do sol ah é muito bom ver só a silhueta detalhe que essa fase aqui é tão grande que eu fui pra esquerda né e acabei meio que descobrindo um caminho secreto um caminho nunca antes visto não sei se eu deveria estar andando por aqui mas eu acabei encontrando essa passagem secreta é bem da hora né a última fase é o terceiro ato e o terceiro ato é com o chefe e dá pra ver que ele tá misturando aqui dois chefes primeiro é esse motobug gigante ele era um dos chefes do Sonic Chaos e pra falar a verdade ele é o primeiro e um dos mais fáceis chefes que você encontra é só usar o tipo spin dash e atacar a cabeça só que nesse jogo tem um extra quando tu acha que vai acabar com ele ele começa a explodir e o Sonic acaba caindo cara em mais uma plataforma e aí vem uma outra tartaruga voadora maluco isso aqui é o primeiro chefe do Sonic Triple Trouble ele tá pegando o primeiro chefe dos dois jogos e combinando num chefe só e isso que cara é muito bom é muito bom ver isso o cara tá realmente desimportando e criando aqui uma narrativa nova pra poder atacar essa tartaruga tem que pular nessas pequenas tartarugas motobugs com uma linha nas costas e acertar a cabeça dele é simples assim igual no jogo original e quando você for terminar a fase ainda vai ter cara que é uma cápsula de flores e flicks inspirado cara no que vimos lá no Sonic CD e é mais ou menos assim que o jogo termina avisando que é apenas uma demo não tem mais nada cara ué mas já acabou o Sonic é muito rápido e ele já teve o jogo de corrida mas você lembra dos novos mas os antigos são bons também só que eles ficaram vencidos pelo tempo o caso é do Sonic Drift mas um fã começou a trabalhar no projeto fazendo ele uma versão 16 bits que seria uma versão bem melhorada equiparável com a versão do Mario Kart do Super Nintendo e é sobre esse jogo e esse projeto que vou falar agora nos comentários que apareceram lá no meu Instagram e no meu YouTube muita gente pediu pra reagir ao trailer desse jogo que basicamente só mostrava o novo projeto o cara que tá trabalhando nesse jogo é o mesmo cara responsável pelo Sonic Triple Trouble 16 bits o que pegou o jogo do Game Gear e criou uma versão melhorada como se fosse lançado para o Mega Drive que foi durante muito tempo o principal videogame da SEGA pra muitos brasileiros a questão aqui é o seguinte o Sonic Drift é um jogo 2D de corrida bem limitado com 4 itens praticamente pra se usar com 7 personagens jogáveis e ele foi lançado por um aparelho chamado Game Gear que era um videogame da SEGA que era praticamente um Master System Mobile se você não sabe o que é um Master System é porque você é muito jovem pra isso mas os jogos 8-bits do Sonic surgiram aqui como aquele onde o Sonic acaba salvando o Tails do sequestro o que mais me impressiona nesse jogo é que ele era realmente muito bom e tinha alguns conceitos de fases que nem entraram no jogo do Mega Drive mas todo elenco do Sonic tava aqui mas é muito ruim jogar ele hoje em dia tipo, ele é feio e tal e é por isso que a SEGA só coloca esses jogos principalmente os jogos de corrida como extras já aparecendo em outros jogos por exemplo Sonic Orange Plus colocou ele como um bônus mas vamos lá é aqui que entra esse novo jogo o Sonic Drift 16-bits esse cara tá trabalhando nesse projeto de forma secreta tá um tempo e só revelou agora nesse jogo você tem pelo menos uns 7 personagens jogáveis Sonic Tails Knuckles Amy Rose Metal Sonic Fang e o Dr. Ragman sim, são 7 personagens que apareceram lá no Sonic Drift 2 acredito que dá pra botar mais personagens até porque esse jogo tem 8 slots aqui no começo da corrida mas ele funciona como se fosse o Super Mario Kart que usava muito daquele recurso do Mode 7 era tipo um gráfico de cenário que tentava ser 3D mas não era 3D o lance aqui é que ele funciona da mesma maneira por exemplo se você conhece um Sonic você sabe muito bem que aqui tem uma regra do anel e eu fiquei durante um tempão tentando entender como é que funcionava esses anéis a questão é que ele serve como apenas uma defesa tipo se você tem anéis e toma porrada você perde os anéis beleza mas se você não tem nenhum anel e toma porrada o seu carro explode e eu percebi isso enquanto eu jogava algumas vezes as pistas na verdade tem 4 voltas que é bem incomum esse número e os itens saem de monitores que são comuns nos jogos do Sonic então você pode esperar tipo vários itens como tênis badniks que atacam atirando em outros oponentes ou alterando jogando bombas no chão bomba de tinta invencibilidade que ajuda pra caramba no jogo e por aí vai e ele tá bastante limitado até agora tipo a primeira pista que tem no jogo é o Balloon Panic que parece uma Grand Hill da vida mas é uma fase cheia de balões e ela saiu direto do Sonic Drift na real todas as pistas parecem sair de lá só que tem coisas novas que são tipo mais recentes dos jogos pra não ficar preso àquela limitação daquele jogo daquela época essa pista aqui é até que bem de boa e fica vendo aqueles balões aparecendo voando no céu aí é loucura mesmo mas também tem uma outra pista chamada Sandopolis que a gente conhece lá do Sonic 3 e o legal é que a referência tá feita aqui tipo até os fantasmas que aparecem lá dentro da pirâmide aparecem aqui só que no lado de fora e foi aqui também que eu descobri com Tails que tem o barril sim o barril maldito tá aqui eu só não sei o que ele faz mas ele existe nesse jogo e é um item e outra a melhor fase de todas é a Cassino Night que tá aqui no jogo pra poder fazer uma referência dando até mesmo um Dr. Eggman aparecendo no fundo e o legal é que tipo até os dados do Sonic Heroes reaparecem aqui e tem algumas movas aparecendo no chão que digamos faz lembrar um excêntrico poder que o Tails tinha no jogo não sei se você lembra mas o Sonic Drift tinha poderes especiais pra cada um dos personagens que variava entre velocidade um pulo ou uma bomba nesse jogo aqui tem muito mais poderes que você pega pelos itens mas os poderes que você podia pegar com cada um dos personagens não existe mais nesse jogo e sim o jogo só tem essas três fases eu joguei com cada um deles o Sonic é o mais centrado e ele tá usando aquele carrinho vermelho que acabou até aparecendo no Sonic Racing do Apple Arcade e nem sei dizer que era se tem uma diferença de velocidade entre cada um deles eu senti isso com um deles mas eu vou falar mais da frente aqui no vídeo então enquanto isso dá um like e manda um salve nos comentários que eu quero conversar com vocês aqui o lance é que quando eu fui jogar com o Sonic eu me ferrei bonito por quê? porque é a primeira vez que eu tava jogando com ele e ele foi o personagem padrão então acabei meio que quebrando um pouco a minha cabeça enquanto eu tava jogando com esse personagem Deus ele é muito mais equilibrado pra mim eu já tava tentando aprender melhor um pouco como que usa o Drift nesse jogo sim porque tem o Drift e ele parece funcionar quase como se fosse o Crash Racing porque o medidor é igual mas não é exatamente igual tipo ele só dá um turbo mas é muito difícil de usar porque aquilo foi pensado num jogo 3D e num jogo 2D esses Drifts não parecem funcionar muito bem sabe? então eu quebrei muito a cabeça com ele eu só melhorei um pouco quando eu fui jogar com o Knuckles Knuckles é o Echid que a gente já conhece e ele seria mais porradeiro mas eu tenho essa leve impressão de que os personagens são um pouco diferentes porque enquanto eu tava jogando com ele eu consegui ultrapassar vários outros personagens e a minha dica pra você é sempre quando for jogar um jogo desse tenta evitar usar o Drift porque assim é muito mais fácil sair batendo em tudo quanto é canto ainda mais numa fase como a Cassino Knight que tem bolas de pinball espalhadas por todo lado quando eu fui jogar com a Amy Rose a situação já ficou um pouco melhor assim eu tentei usar o Drift também aqui mas não funcionou muito bem porque é meio ruim acabava caindo até em buraco mas a Amy Rose é aquele personagem padrão repara todo jogo que ela é jogável em corrida ela tem um carro isso foi no Sonic R e apareceu nos jogos depois Metal Sonic também que eu quebrei a cabeça com ele ah cara assim a questão de jogar com ele é meio complexa porque assim ele caiu naquela ordem que eu joguei com a fase da Sandopolis e essa fase é tão difícil de fazer manobra entrar nas curvas cara eu me quebrei bonito jogando isso aqui então eu fiquei com a impressão de que ele é um carro ruim e o pior é que ele usa um carro azul que é muito parecido com o carro do Sonic Racing sabe o Sonic All Star Racing lembra dele? e o Fang ele tá usando aquela mesma nave que ele sempre usou em todos os jogos sério é a mesma navezinha é muito maneiro ver essa referência aqui mas como eu sempre acabava perdendo jogando com ele eu acabei até mesmo pegando aquela bota dourada que é como se fosse um cogumelo dourado do Mario Kart você pode se chamar Turbo Infinito e no fim tem o Dr. Eggman que eu tive a impressão de que ele era o mais lerdo e ao mesmo tempo mais baixinho de todos os personagens porque os outros apareciam de forma gigante o negócio é tão zoado que até a mina que o Dr. Eggman usava no jogo original virou uma arma contra mim mesmo mas se você quiser saber mais reações minhas jogando e recomendo você cara tipo ativar o sino de todas as notificações que aí você pode acompanhar essa live e jogar comigo ao vivo existem vários jogos que precisam de remake os jogos do Resident Evil também mereciam remakes e estão ganhando só que a fanbase do Sonic tomou atitude já que a SEGA tá ignorando vários jogos grandiosos um deles é o Sonic Blast um jogo que tinha toda a tecnologia 3D poderia ser o Donkey Kong da série Sonic mas a SEGA resolveu fazer uma versão porca dele o que conhecemos como Sonic Blast um jogo 8 bits com gráfico 3D que você olha e nem acha que é 3D só que um fã começou a refazer o jogo do zero como a SEGA deveria ter lançado na época e é sobre esse remake especial que eu vou falar agora nesse vídeo então já manda um gostei e um salve nos comentários porque é sobre ele que eu vou falar agora o jogo que eu quero falar é o Sonic Blast o remake se chama Blast Nest só que assim ele tem um gráfico que lembra um gráfico de 3D antigaço e tal bem redondo bem bolinha só que esse remake ele tem um lado muito especial mas pra você entender porque ele é importante eu tenho que dar um contexto pra vocês meu amigo Sonic Blast é um jogo muito especial pra mim mas ele é odiado no planeta inteiro sério eu não entendo como um jogo do Sonic consegue ser tão odiado por uma galera só por causa de gráfico porque a ideia desse jogo é ser completamente diferente daquilo que você estava acostumado com os jogos originais pensa bem comparar ele com todos os outros jogos e eu nem falo do Mega Drive eu tô falando aqui do Master System sabe o Game Gear porque na real esses jogos 8-bits são da mesma leva só que esse jogo ele consegue ser diferente porque ele é o único que tentou usar uma outra tecnologia uma tal de renderização Silicon Graphics que era utilizado lá no Super Nintendo nos últimos jogos como Killer Stinct Donkey Kong que é o mais famoso mas no geral a galera esquece né que esse jogo realmente existiu só pra você ter uma noção a mesma tecnologia também foi usado lá no Sonic 3D Blast aliás esses dois jogos deveriam ter tido o mesmo nome por alguma razão no Mega Drive ganhou o nome 3D só que assim o Game Gear ele é especial por um motivo ele tem esse gráfico assim mais limitado porque ele tem uma resolução muito baixa então dá pra ver que tem uns gráficos que ficam bem zoados quando você olha assim e percebe que a animação do Sonic parado é basicamente ele mostrando o dedo no meio por causa da resolução tão zoada que o Game Gear tinha o irônico disso é que eu nunca joguei esse jogo num Game Gear de verdade eu fui uma das raríssimas ocasiões em que o Brasil teve uma vantagem em relação ao mundo inteiro pra você ter uma noção esse jogo somente no Brasil foi lançado pra console de mesa que no caso foi uma empresa brasileira que fez um port chamado Tectoy eles relançaram o jogo e colocaram o do Master System jogável isso era impressionante porque pra mim jogar esse jogo no Master System ele era um jogo diferenciado porque ele tinha o botão de pause no controle é se você viu um controle de Master System você vai perceber que ele não tem um botão de start não tem como pausar os jogos você tinha que levantar e ir até o videogame pra apertar um botão lá nele pra poder pausar ele tinha um botão de pause no console não era no controle isso era bizarro né mas era uma coisa que só os anos 90 permitiriam apesar de eu ter jogado esse jogo em 2000 a verdade é que esse jogo cara ele é o último jogo 8 bits do Sonic lançado pela Sega o único também que tem um Knuckles jogável em 8 bits que da mesma forma que o jogo do Sonic Knuckles o Tails tá excluído da história também é o único que tem referência ao Super Sonic mas que só aparece na placa inacreditável porque a geração 8 bits nunca teve o Super Sonic de verdade e ainda por cima tem Special Stages que tentavam imitar o Special Stage do Sonic 3 é tá vendo que esse jogo aqui tinha grande potencial ele deveria ter sido lançado pro Mega Drive eu acredito que se o Sonic 3D Blast nunca tivesse existido talvez esse jogo seria o do Mega Drive mesmo mas isso não aconteceu eu enrolei aqui porque na verdade eu queria falar mais sobre o remake dele mas pra você entender a importância desse remake é bom entender o contexto desse jogo a ideia desse jogo é reimaginar tudo o que era possível de se fazer com as limitações técnicas certas do Mega Drive tipo, esse jogo facilmente rodaria no Mega Drive porque tem gráficos pré-renderizados aqui que deixam o jogo bonito a ideia do jogo era refazer o Sonic Blast só que com muito mais liberdade criativa então só o primeiro ato ele já vai englobar praticamente os três primeiros atos do jogo original entre muitas aspas tá porque o cara fez um ato gigante aqui e tem uma certa expansão também da história porque dá pra perceber que tem elementos do Tails como ele voando contornado na tela de título e claro também no final da demo já que o jogo não tá completo e o pior é que esse jogo tem uma história meio zoada né eu acho que talvez foi o prequel de toda a saga da Esmeralda Mestra nos jogos modernos do Sonic com Knuckles pensa bem a história aqui é uma Esmeralda que o Dr. Eggman tentou pegar mas ela acabou quebrando em cinco pedaços que são basicamente cinco Esmeraldas e aí o Sonic e o Knuckles precisam pegar essas Esmeraldas antes que o Dr. Eggman faça a maldade dele do sempre é mais ou menos isso o Sonic aqui ele é o único que tem uma habilidade de pulo duplo mas nesse remake parece que transformaram isso em Drop Dash que eu acho bem mais justo e o Knuckles é o Knuckles ele plana a escala pois é meus amigos eu quero muito que esse jogo fique pronto eu me empolguei demais e eu acho que essa é a fangame que mais me chamou atenção nesse ano cara de verdade pra mim é o melhor bom ficarei por aqui muito obrigado valeu fui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo